Quem sai quem entra do túnel é nóis mesmo, botamo pra coro Topo complexo, topo complexo, plexo da plexo, nóis Pulamo lá no macaco, a calica com pé na porta Scooby já tá perdando, melhor gestão é o Corolla Os carro bicho do jogador, mais caro denib Macaco ficou vermelho, vou tentar dançar Nem deu pra notar a placa do Corolla Carro bicho, puxando o bonde pesado, mangue em fábrica de bico Buscar o murcho do compétil, somou o monique Meta é tomar alta e grita de no cuzão Na relíquia do mais brabo, predestinado a vencer Já deixamos seu legado na relíquia do CV Se hoje nós porta grifo é porque nós já teve duta Ser bandido sexta é mole, eu quero vir banca segunda Fuzio 762, canta mais que o mato eu Conhecido no complexo, como caça tcp Marmarola quando pode, de x3 e de cordão Mas levando sempre, risca a lealdade dos irmãos Traçante cortando o centro, o centro estremeceu Iluminou toda a mata, o traçante que o mano deu Se é papo de tiroteio, corolla que puxa o bonde Puxado de guerra nato no macaco, foi seu nome Morado que adorou, melhor gestão ritmo Pode avisar no macaco que a covardia acabou Morado que adorou, melhor gestão ritmo Pode avisar no macaco que a covardia acabou Ih morro, tô aqui na vida dos pinheiros Bicho tá pegando lá, não vou lá não Vou deixar o morro pros caras me Daqui eu não saio daqui ninguém me tira Brincadeira Quem manda é nóis, comédia E aí Smith malvadão, joga na dois porra Quem sai quem entra do túnel é nóis mesmo Botamo pra co... Pulamo lá no macaco, ai calica com o pé na porta Scooby já tá pedando, melhor gestão é o Corolla Os carro bicho do jogador, mais caro denib Macaco ficou vermelho, você sabe eu também Nem deu pra notar a placa do Corolla Carro bicho, puxando o bonde pesado Mangue em fábrica de bico Buscar o mocho do Compatio, somou a conexão Neta é tomar a alta e grita de no cuzão Na relíquia do mais bravo, predestinado a vencer Já deixamos seu legado na relíquia do C.B. Se hoje nóis porta grifo é porque nóis já teve luta Ser bandido sexta é mole, eu quero vir banca segunda Fuzil 762, canta mais que uma tuia Conhecido no Compatio como caça TCP Marmarola quando pode de x-treme e de cordão Mas levando sempre risca a lealdade dos irmãos Traçante cortando o centro, o centro estremeceu Ilumino toda mata o traçante que o mano deu Se é papo de tiroteio, Corolla que puxa o bode Puxado de guerra nato no macaco foi seu nome Morado que adorou, melhor gestão ritmo Pode avisar no macaco que a covardia acabou Morado que adorou, melhor gestão ritmo Pode avisar no macaco que a covardia acabou Tô aqui na ajuda dos pinheiros, bicho tá pegando lá, não vou lá não Vou deixar o morro pros caras mesmo Daqui eu não saio daqui ninguém me tira, brincadeira Quem manda é nós, comédia E aí Smith Malvadão, joga na dois porra Smith Malvadão, joga na dois porra Puxando! Puxando!